Eu quero ver acontecer o mundo melhor no Rádio e na TV. Uma mensagem para agradecer a audiência e manter viva a tradição que já faz parte do espírito de Natal das emissoras da Rede Globo. Assim, a cada ano, são criados novos temas com diferentes personagens. TV e FM em Sergipe. Esse ano, a equipe de produção convidou bailarinas da Academia Sergipana de Balé. Esses últimos três anos, a gente trabalhou com as artes locais, os talentos infantis e agora nada mais justo do que colocar a arte representada através da dança, que foi um trabalho belíssimo feito pela Academia Sergipana de Balé, da professora Odorinha, que a gente só tem a agradecer e a convidar todo mundo a prestigiar esse lindo trabalho que a TV e FM Sergipe fez para todo mundo. Foi uma tarde inteira de muito trabalho. Arrumação do cenário, ajustes nos equipamentos, aquecimento das bailarinas, marcação dos pontos de cena e começa a primeira tomada. A equipe de produção dirigida pelo videográfico Wadson Rodrigues observa cada detalhe. Volta, volta, volta. Mas essa roda já é de um sonho bom para a gente viver, não é? É. Pronto, é só que é de um sentimento. Vai fazer do início e tudinho de novo. E vão continuar. E a emoção. Um trabalho cansativo. A cada parada, o retoque no visual, um ajuste no figurino. O tempo é suficiente para improvisar o concerto da sapatilha. Dureza empolgante. Cansativo, dois pés. Mas está muito interessante. Vale a pena, com certeza. Na busca da cena perfeita, cada movimento era repetido várias vezes. Um desafio mesmo para quem já está acostumado com o palco. A primeira vez que a gente está montando uma coreografia para a televisão, né? Para uma mensagem de final de ano. E foi um trabalho, assim, diferente. As meninas acharam, assim, super interessante trabalhar com isso. Porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Sempre a gente se apresenta em espetáculo só para palco. E é a primeira vez que a gente está fazendo exclusivamente para a televisão. A trilha sonora foi composta pelo diretor de marketing da TV Sergipe, Fernando Ataíde. E gravada pela cantora sergipana, Patrícia Polaine. Num beijo ao vivo e há cores no seu coração. A música e a letra, por ter uma linguagem simples, ela procura expressar que a essência para a gente viver esse novo século em plenitude, A essência já vive dentro de cada um de nós. Que basta querer e poder. E agora você vai ver em primeira mão o resultado de todo esse trabalho. A mensagem de final de ano da TV e FM Sergipe. A música e a letra, por ter uma linguagem simples, ela procura expressar que a gente está fazendo isso. A música e a letra, por ter uma linguagem simples, ela procura expressar que a gente está fazendo isso. A música e a letra, por ter uma linguagem simples.